Muito boa noite, pessoal da turma 20 barra CDD01, aí diretamente em São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do curso de vocês nessa semana. Lembrando para vocês fazerem o formulário, sempre responder para vocês terem a presença da aula, tá bom? E qualquer dúvida, por favor, chamar no grupo que a gente está para atender vocês. Eu como professor e o pessoal da escola aí em qualquer dúvida em relação ao curso, certo? Vamos começar a nossa aula de hoje, dando com utilidade aí ao nosso livro Saúde e Seus Cuidados. Hoje falando de um tema muito importante, um tema muito interessante para os cuidadores, que a grande maioria dos cuidadores vai lidar com esse tipo de problema, ok? Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem que tema é esse. Está no capítulo 5 do livro de vocês, o livro Saúde e Seus Cuidados, tá bom? Vocês estão vendo aí na tela o capítulo 5 que se diz respeito a encoprese e enurese. O que significa isso, professor? Eu vou explicar agora para vocês. Isso aqui acomete muitas crianças e também adultos e idosos, principalmente criança, tá? Mas idosos também tem aí uma grande maioria que acomete esse tipo de problema. Encoprese e enurese. Claro que se vocês tiverem uma aula prática, talvez o professor de vocês possa fazer alguma coisa envolvendo essa questão aí da encoprese e enurese. Mas vamos entender primeiro o que significa cada um deles. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a questão aí do cuidado em domicílio, o cuidar do doente em domicílio, o porquê do cuidador, o significado do cuidador profissional, quem é o profissional cuidador e como que ele pode se tornar um grande profissional e os tipos de preparação que o cuidador tem que ter para quando for poder assumir aí um paciente em residência, tá legal? Hoje vamos falar sobre o significado de encoprese e enurese. Vendo essa imagem aí de fundo, vocês já percebem mais ou menos o que significa, tá legal? Principais causas e tratamento e o papel do cuidador. Lembra que toda doença, eu explico o que significa, eu falo sobre as causas, falo sobre o tratamento e o papel que o cuidador tem que ter. Então o curso de vocês não é um cuidador, por exemplo, eu vou ensinar alguma coisa que vai servir para qualquer paciente. Para cada problema, para cada paciente tem uma abordagem diferente que o cuidador tem que saber. Então no caso aqui da encoprese e enurese, vocês vão aprender agora, tá legal? Enurese, vamos começar com a enurese. É o hábito de fazer xixi na cama. Por isso que eu falei que criança tem muito esse hábito. E também alguns idosos. Então isso não é uma coisa, por exemplo, que a criança fez porque ela quis. Isso é uma doença. Isso é um problema. Tá legal? Então enurese é um problema. Tem que ser visto. Tem a parte de tratamento, tem tudo isso que vocês vão ver ao longo da aula de hoje. Então olha só, o hábito de fazer xixi na cama durante o sono. Quem aí é mãe, quem aí é pai, quem aí já cuidou de criança? As crianças costumam fazer. Uma vez ou outra faz. Eu já fiz xixi na cama também. Só que tem que observar sempre para ver se não é um hábito corriqueiro, um hábito constante. Porque se for, isso é um problema. E tem que ser visto de perto. Então vocês que são cuidadores aí, que vão ser cuidadores, cuidadoras, observa a criança. Ou observa até mesmo o idoso que vocês estão cuidando. É aquele idoso que sempre faz xixi na cama, sempre faz xixi na fralda ali, né? Que tem a fralda, o xixi na fralda, que não controla. E aí? Tá bom? Então enurese recebe esse nome. Enurese, gente, é uma doença. Então ela está classificada na CID-10. Lembra a CID-10? Classificação Internacional de Doenças. Eu sempre explico toda aula aqui, quando eu falo de doença, cada doença tem um código. Então, a enurese é o código F98. Lá no livro CID-10, se vocês um dia pegarem, por exemplo, lá um prontuário médico, tá lá, F98, é a enurese. Se o paciente faz xixi, tá? De noite, enquanto dormiu. Legal? Enurese, código F98. Gente, a enurese, ela pode ser diagnosticada quando vocês, cuidadores, ou até mesmo os pais, vão observar alguns hábitos. Tá certo? Olha a sua imagem. A criança fez xixi na cama. Mas só de observar isso, já é considerado uma enurese? Não. Calma lá. Vamos explicar aqui o que pode ajudar a chegar no diagnóstico de enurese. Olha só. Pelo menos duas vezes por mês. Sabe a criança que faz xixi na cama? Se ela faz pelo menos duas vezes no mês ou mais, já pode ligar o sinal de alerta. Pode ser um problema de enurese. Tá certo? Pessoal, deixa eu só voltar aqui. Minha câmera travou. Só um minutinho. Deixa eu só voltar a câmera porque é ruim. Vocês não me verem. A câmera se estrava? Só um instantinho, tá? Beleza, voltou aqui. Vamos voltar lá na aula. Estão vendo aí, né? Muito bem. Então, duas ou mais vezes por mês quando a criança faz xixi na cama. Outra questão. A partir dos seis anos de idade. Claro. Vai ter criança de um ano de idade que vai fazer xixi na cama todo dia, se for ver. Então, um ano ou dois anos ainda não tem aquela capacidade de reter a bexiga, reter a urina. Mas a partir dos seis anos já é uma criança já desenvolvida, não é? Pois bem. Então, olha só. A partir dos seis anos de idade. Se estão cuidando de uma criança aí com mais de seis anos, começa a perceber. Se ela faz xixi na cama mais de duas vezes por mês, pode ser considerada uma enurese. E pode acometer jovens, adultos e também idosos. Gente, fazer xixi não é uma coisa de outro mundo. Todo mundo sabe. A necessidade vem. Às vezes a criança ali, né? Ela vai fazer na cama mesmo por medo, por algumas questões que podem, eu vou mostrar pra vocês aqui, podem envolver essa questão dela querer fazer xixi na cama. Só que isso é uma doença. Tem pai que às vezes reprime muito a criança. Pai e mãe que às vezes até bate na criança. Então, assim, a gente tem que entender que existe uma doença por trás disso. É a mesma coisa que a gente quiser, por exemplo, querer bater numa pessoa que tem Alzheimer. Como assim? É uma doença. E aí? Então, a gente tem que saber entender esse lado. Porque a criança não tem culpa. Tá legal? Então fica a dica pra vocês aí da enurese. Olha as causas. Retardo na maturação dos esfíncteres. O que é esfíncter? Esfíncter é aquela região muscular, anelar, que existe. Quando a gente, por exemplo, segura a urina. Quando a gente segura a urina, a gente comprime os esfíncteres. Tanto o anal quanto o esfíncter do xixi. Do canal da uretra. Então a gente meio que pressiona assim pra segurar. É o popular de segurar o xixi e segurar o cocô. Não é assim? Pois bem. Então é um retardo na maturação desses esfíncteres. Desses músculos anelares, que são considerados esfíncteres. Então isso pode ser um problema físico. Olha só. É um problema físico. A criança não segura o xixi. Ela não consegue maturar esses músculos. O que mais pode ser? A baixa concentração de hormônios antidiuréticos. Então nós produzimos hormônios que não vão deixar produzir muita urina durante a noite. Então essa baixa concentração de hormônio antidiurético também pode favorecer o que? A criança vir fazer xixi na cama direto. Outra causa. Aumento na produção de urina durante a noite. Então pode ser por questões alimentares. A criança pode beber muito líquido. Ela vai produzir mais urina durante a noite. E a criança, a bexiga é pequenininha. Então nesse caso, ela sempre está ali produzindo. O rim está sempre filtrando o sangue. E nesse caso, o rim está jogando a urina lá para a bexiga. A bexiga vai encher mais rápido. Então tem crianças que dormem aí 8, 10 horas, 12 horas. Gente, 12 horas, a bexiga quase que triplica de tamanho. Se a gente for ver. A todo instante, a cada segundo, cai uma gotinha de urina vindo lá do rim. Porque o rim filtra o sangue. Toda a urina nossa estava no sangue. Eu já dei essa oficina uma vez para vocês. Então nesse caso, tudo que está na urina estava no sangue. Então o rim está filtrando e está caindo na bexiga, caindo na bexiga. Imagina 12 horas. Se vocês pegarem uma torneira e ficar pingando durante 12 horas, vai encher um balde. É a mesma coisa que acontece na bexiga da criança. Dorme esse tempo todo. Está legal? Só que aqui tem um porém. Esse tipo de doença traz aí grave desenvolvimento na questão psicológica da criança. Então olha só. Desenvolvimento da criança é devido a efeitos negativos sobre a convivência com outras crianças e até mesmo com a própria família. Porque a criança, por exemplo, ela faz xixi na cama. Quando ela vai para a escolinha, 6, 7 anos de idade, já é para a escolinha. Aí o amiguinho fica sabendo, que aí não sei, fica sabendo. Às vezes o pai e a mãe, por achar que é, por exemplo, palhaçada da criança, não pensa que é uma doença, por achar que é mania que a criança faz xixi na cama, ela vai contar lá na escola. Ah, meu filho vai xixi na cama, meu filho vai xixi na cama, não sei o quê. Isso aí a turma, a escolinha, vai reprimir ela. E ela pode aí ter sérias consequências. Olha como é que uma coisa leva a outra. Olha o que essas crianças podem apresentar. Insegurança, medo, medo de se relacionar com outras crianças, brincar. Baixa autoestima, olha como é que uma coisa física passa por uma coisa psicológica. Perdão, agressividade. A criança pode ficar agressiva dependendo da condição, do gênero, a gente fala gênero da criança, né? Problemas comportamentais. Então, é lógico, ela vai para a escola, todo mundo ri dela. Ela está em casa, às vezes o pai e a mãe reprime, o irmão. E aí? Ela tem um problema, mas ninguém enxerga como problema. Pode enxergar como, sei lá, birra da criança, mania da criança xixi na cama. E aí? Então, isso tem que ser visto. Pegou um paciente, pegou uma criança que tem problema de anurese, procura ver como é que a família interpreta isso. Como é que a família lidar com essa situação do filho ou da filha? Porque tem pai que vai falar assim, não, mas é, esse aqui vai xixi na cama mesmo, não tem vergonha. Olha a idade que está há seis, sete anos e vai xixi na cama ainda, vê se pode. Não, não é ver se pode, tem uma doença. E aí? O que tem que ser feito? Tá? Qual que é o tratamento? E aí que vocês podem orientar o pai e a mãe de vocês, o pai e a mãe do paciente de vocês, a criança. Olha só, evitar a ingestão de líquidos antes de dormir. Tem pai e mãe que manda lá suco, manda água, manda mamadeira para a criança e não quer que ela faça xixi na cama? Dorme 12 horas lá, a criança vai xixi na cama. E aí? Está vendo como os próprios pais ainda podem auxiliar no problema do filho sem perceber? Quer mais? Evitar alimentos ácidos. Fruta, por exemplo, fruta ácida. Porque além de fazer xixi, vai arder o canal da uretra. A criança pode chorar, pode arder, pode até criar uma infecção. Então alimentos ácidos também são aí evitados para o tratamento da enurese. Não utilizar fraldas. Claro que para bebezinho tem que usar, né? Mas tem gente que usa fralda com quatro, cinco, seis, sete anos de idade. Sabe o que que isso acontece? Você acostuma tanto a criança com a fralda que ela sabe que ela pode fazer xixi que a fralda vai absorver. Se você tira a fralda, ela não vai, psicológico dela não vai acreditar naquilo. Psicológico dela não vai aceitar aquilo. Ela vai continuar a fazer xixi. Então é tirar as fraldas aos poucos, conforme ela vai evoluindo. Eu conheço gente de oito anos que usa fralda. Você tem uma ideia. Então assim, a criança faz xixi na fralda. Se tirar de repente a fralda dela, ela vai fazer xixi na roupa e na cama. Porque o psicológico dela, né? Ela está dormindo, ela está acreditando que está com fralda. Ela pode fazer xixi. Tá? Então fica aí a dica para vocês. E medicamentos aí que vão reduzir essa questão da produção de urina. Existem medicamentos que vão aí reduzir a produção de urina. Olha que bacana. Tem medicamento para isso. Tá? Então para vocês entenderem que aí, nesse caso, é um médico, óbvio que vai receitar. Certo? Então o médico vai falar, olha, vamos receitar um medicamento aqui para a criança, né? Porque ela está tendo um probleminha aí de enurese. Certo? A criança vai tomar. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser jovem, pode ser idoso. Tá legal? Isso aqui pode ser um problema que acomete um paciente de vocês. Minha câmera travou de novo, mas eu não vou tirar agora da tela, não? Não atrapalha, né? Fica cortando o raciocínio de vocês aí. Na hora que eu tirar da tela aqui, eu ligo de novo. Se vocês estão me ouvindo, é o que importa. Tá? E a encoprese? A encoprese já tem como a sua principal característica a repetida incontinência fecal. A enurese e a urina. A encoprese são as fezes. Então a incontinência fecal em locais inadequados, como roupa e até mesmo no chão. É quando a criança, o jovem, adulto, idoso, não consegue ali segurar a questão do cocô, das fezes, e ela vai defecar na roupa. Ela pode defecar no chão. Tá certo? Então nesse caso é a incontinência fecal que a gente chama. E tem um nome. Encoprese. Tá legal? Também é uma doença. É o CID 98.1. Só o CID 98 é a enurese. O CID 98.1 é a encoprese. Então fica a dica pra vocês aí. Enurese e encoprese. Certo? Causas. Ingestão de pouco líquido. Isso aqui serve pra qualquer tipo de pessoa. Você que tá me vendo agora, tem prisão de ventre? Tem a constipação intestinal? Vai no banheiro, né? Tipo assim, tem que ficar ali um tempão, porque o negócio tá difícil de sair. Isso é falta de água. Tá? A primeira coisa que você for no pronto-socorro médico vai falar. Olha, toma água. É líquido, né? Pode ser suco e tal. Mas coisas naturais. Mas água principalmente. Água ajuda na questão da formação do bolo fecal. Não é bolo pra comer não, viu gente? É o cocô mesmo. A gente chama bolo fecal lá no intestino. Tá legal? Então nesse caso aqui, ingerir muita água auxilia na produção de boas fezes. Boas fezes pra jogar fora, né? Alimentação adequada. Então uma alimentação rica em gordura, as fezes vão ficar mais endurecidas. Óbvio. Tá legal? Uma alimentação rica em doce, açúcar. Ah, você vai dar uma diarreia do cão. Depende. Tem organismo que dá um efeito diverso. A criança ou o adulto, ele vai ter o quê? Uma grande constipação intestinal. As fezes vão ressecar muito. Certo? Alguns medicamentos causam o ressecamento das fezes e aí elas vão travar ali no intestino e quando sai, sai de uma vez. Por isso que a encopreze, ela não aguenta segurar até chegar no banheiro, ela vai fazer na roupa. Eventos estressantes, o estresse do dia a dia, alguns eventos, dependendo da condição psicológica do paciente, pode ser que tenha a questão da encopreze envolvida. E o medo do vaso sanitário. Olha que informação mais, vocês podem falar assim, boba, mas tem gente que tem medo. Vocês sabiam que tem criança que tem medo de ir no banheiro por medo do vaso? Acha que é um monstro. E aí não tem coragem de sentar no vaso. Vai fazer na roupa. Tem. Ixi, tem de tudo nesse mundo, gente. Tem criança que tem esse tipo de problema. Tem até criança que precisa fazer terapia com o psicólogo. Tá? Então, a encopreze estão as causas pra vocês aí. Olha só, ela também pode ser diagnosticada observando alguns hábitos. Pelo menos uma vez por mês, por pelo menos três meses seguidos. Então, olha só, a criança fez cocô na roupa ou no chão, fora do vaso sanitário, na escolinha. Uma vez por mês, ou mais de uma vez por mês, dentro de três meses, pode ser um sinal de encopreze. Isso é doença. Tá? Idade superior a quatro anos. Quatro aninhos já. Lembra que a enurese é seis? A encopreze é quatro. E não deve ocorrer apenas por efeitos fisiológicos como bebida e alimentação. Então, assim, claro, se uma criança comer muito chocolate, vai dar uma diarreia danada. Aí foi um evento. Um evento isolado. Tá? Olha só que bacana. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas. Eu trabalho em análises clínicas. Eu trabalho em laboratório de análises clínicas. Aqui em Franca. Eu saio de lá e venho pra cá dar aula. E eu lido com o exame de urina, de fezes, de sangue, todo dia. Na época da Páscoa, é a época que mais dá problema intestinal. Porque o que chega de exame de fezes pra gente... Por quê, professor? Por causa do chocolate. Chocolate é uma beleza pra dar, né? Pra soltar o intestino. E aí a criança, por medo do vaso sanitário, né? Por dificuldade ali de... Por eventos estressantes, dificuldade de comunicação, né? Com outras pessoas. Ela tem ali um certo problema psicológico. Ela vai fazendo a roupa. E aí o médico pede exame de fezes pra ver se tem algum parasita, alguma coisa, né? Mas aumenta muito. Aumenta quase 300% de exames lá. Então é muito bacana vocês saberem como é que é essa questão de... A gente saber, né? Como é que é essa questão de épocas do ano. Então, olha só. É um evento isolado. Criança come chocolate ou alguma coisa aí, algum alimento que solta o intestino. Principalmente, por exemplo, iogurtes derivados do leite. Ela vai ter diarreia mesmo. Agora, se ela come normalmente e ela tem a encoprease uma vez por mês ou várias vezes por mês, dentro de três meses, aí já é a doença mesmo. Qual que é o melhor tratamento pra encoprease? Aqui, o melhor tratamento é a paciência e o apoio. É a paciência do seguinte fato. A criança tem um problema. Pra criança, temos que ter paciência sempre. Vocês sabem disso. E o apoio da família é fundamental. Dependo do caso aqui, dependendo do caso, a criança tem até que fazer uma terapia. Com psicólogo. Porque nesse caso, não é tanto um fator físico. Aí já é psicológico. A enurese, que é o xixi na cama, vocês viram que tem fatores físicos envolvendo. A má maturação dos isíncters. Legal? Então, nesse caso aí, a enurese, tudo bem. O problema de xixi é um problema físico. A encoprease já é mais um problema psicológico. Lembra do medo do vaso sanitário? Eventos estressantes? Pois bem. Então, a paciência, a conversa dos pais e o apoio, acima de tudo, da família. Isso também serve pra adulto e idoso. Tá bom? Fica a dica pra vocês sobre a encoprease e anurese. Tá legal? Aí, professor, beleza. O paciente fez xixi na cama, fez cocô lá. Como é que eu vou limpar? Aí vocês vão ter essa aula no módulo seguinte. Noções de enfermagem. Vai ser o outro livro que a gente vai começar a ver depois desse. Então, vocês estão aprendendo aqui a teoria. Depois da prática, vocês vão ter em sala de aula. Tá legal? Papel do cuidador. Qual que é o papel do cuidador perante a encoprease e anurese? O que vocês podem fazer diante de um paciente que tem esse tipo de problema? Olha só. Olha que hábitos mais interessantes. Deixar a luz do banheiro acesa. Professor, por quê? Bom, a criança, aqui eu falo pro lado da criança, ela tem medo de um ambiente escuro, não tem? Às vezes, com a luz do banheiro acesa e ela é uma criança tímida, ela sozinha vai poder acordar, levantar, sabendo que o banheiro tá ali aceso, ela vai lá e vai fazer o cocô dela sozinha, tranquilo, tranquila. Isso ajuda. Conversar com a família. Pai, mãe, vem cá. Olha, a mocinha aqui, vamos supor que essa mocinha que tá na tela aqui, ó. E vocês são essa moça que tá segurando ela. Essa menininha aqui, vamos supor que ela chama a Ana. Então, a Aninha é o seguinte. Deixa a luz do banheiro acesa pra mim, é porque ela concorda pra mim que tem medo de ir no banheiro no escuro. E ela costuma fazer cocô na roupa. Então, tenta deixar a luz do banheiro acesa toda noite. Vamos ver se ela começa a ter esse hábito de ir no banheiro sozinha. Porque ela vai perder o medo do escuro. Tá? Então, olha só. Dica. Dica que às vezes o pai e a mãe não tá sabendo. Quarto com suíte. Claro que não vai ser sempre todos os quartos que tem o banheiro junto. Porque às vezes o banheiro tá longe, a criança tem medo de ir. O idoso tem medo de ir. Medo não, tem dificuldade de ir. Então, assim, sempre tentar colocar essas crianças com problema ou idosos. Se tiver lá no ambiente domiciliar, um quarto com suíte. Porque o banheiro é ali. É só chegar, abrir a porta e ir pro banheiro fazer necessidade. Tá ok? Com suíte. Cuidado na utilização de fraldas. Tanto pra criança, quanto pra adulto. Lembra? O psicológico acredita que a criança tá com fralda. Ou que o idoso tá com fralda. Ele vai fazer cocô na roupa. Então, cuidado com a utilização de muitas fraldas. Começa a cortar um pouco esse hábito de fralda. É igual o hábito de chupeta. Sabe a chupeta? Estraga, detona os dentes. Os meus detonaram. Aqui hoje eu já fiz tratamento, repus todos os dentes de volta. Mas os meus dentes, eu chupei chupeta até 12 anos de idade. 12 anos de idade. Tá? Então, meus dentes eram todos tortos. Pra você ter uma noção. Com o psicológico é difícil, hein? É difícil você tirar de uma hora pra outra. Atividades recreativas. Ajudam muito. Sabe aquela atividade recreativa? De levar a criança pra brincar. Por quê? Porque aí o organismo vai trabalhar naquela formação das fezes. Porque aí ela vai fazer alguma coisa pra exercitar o corpo. Alguma coisa de atividade física. Ela vai dar sede. Toma água. Ajuda na produção de fezes. As fezes não vão ressecar. E aí ela não vai ter que ir no banheiro ou em outro lugar. Fazer sem... Quer dizer, em algum lugar sem ir no banheiro. Ela vai no banheiro certinho. Ela vai começar a criar o hábito de evacuar normalmente. Dieta adequada. A alimentação. Por conta do cuidador sempre saber o que tá dando pra criança. Tá bom? E era isso. Tá? Algumas ideias aí pra vocês sobre a questão da encoprese e da enurese. Então, falamos aqui sobre o significado das duas. Encoprese e enurese. As principais causas de tratamento e o papel do cuidador perante esses problemas. Belezura, meninada? Semana que vem, vamos falar de diabetes. Diabetes tipo 1 e 2. Certo? Então, diabetes é uma doença aí que muita gente tem e tem que entender sobre diabetes. Tá legal? Uma doencinha bem interessante de se entender e uma aula muito, mas muito mesmo importante. Certo? Muito bem, pessoal. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Tô ligando o microfone de vocês agora. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa da aula? Pode ficar à vontade. Ninguém? Todo mundo tá tímido aí? Tímida? Maria Antônia, Vanessa, Jussara, Liana? Tudo certo. Tudo certo? Então, tá bom. Mas eu quero que vocês dêem uma lidinha no livro. Tá? Dêem uma boa lida no livro. Não se apeguem tanto só a aula que não. Vai no livro também. Legal? Ô, Bruno, eu te peito até os 14 anos. Ganhei de você. Ah, ganhou de mim. Olha lá. Tá vendo? Eu achei que eu era do... Eu batia recorde. Não. Eu... Deu trabalho. É, dá trabalho. Me te peito é uma coisa. Me te peito é uma coisa. Me te peito, depois eu voltei te peito com o dedo. Aí foi pior. Então, o dedo é pior ainda. Eu não tive o hábito de se pôr o dedo. Minha filha se pôr o dedo. Filha se pôr o dedo? Eu chupo a chupeta, só. Até 10 anos. Aí deu um problema sério. Não só da boca dela. Um lado cresceu, o outro não. Desenvolveu. Chupeta dá esse problema mesmo. É sério, gente. Essas coisas são sérias, entendeu? São hábitos que às vezes a gente não percebe no filho e na filha que pode agravar muito aí. Então, fica a dica pra vocês. Tá? Sim. Bom, mais alguém? Ninguém? Então, tá beleza. Deixa eu ativar aqui, então. Bom, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês. Minha câmera não quer ficar parada aqui, então você só me ouva aí mesmo. Vamos ver como é que vai ficar a questão aí das aulas, porque parece que tem aí a questão da volta às aulas presenciais. Não sei se ainda o pessoal aí de Rio Preto comentou alguma coisa. Tá bom? Qualquer novidade a gente vai entrar em contato com vocês aí. Aí não vai ser comigo, vai ser com outro professor, né? Porque não tem como eu ir pra Rio Preto pra dar aula pra vocês. Eu vou começar a dar aula aqui em Franca. Mas aí a gente vai se falando. Tá legal? Façam o formulário, tá pra responder lá. Já vou mandar no grupo. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Certo? Quero agradecer a participação da Liana aqui, da Jussara, da Maria Antônia, que participaram comigo aqui agora. E semana que vem, caso foi eu novamente, mais uma aulinha do curso pra vocês. Beleza? Grande abraço, ótima semana, bom final de semana. Cuidado com o calor. Cuidado com os pernilongos aí, que eu sei que é difícil dormir com eles. Mas semana que vem tamo junto aí. Um abraço, tchau, tchau.